e agora no comecinho de 2022 foi anunciado o redesign do logo do ícone do símbolo da marca do Google Chrome bom a quem goste a quem não gosta a quem ria e aqui embaixo Ok eu não estou aqui para julgar estou aqui para recriar para mostrar para você como vai fazer esse logo usando o Figma então muito prazer se você não me conhece eu sou Diego Rangel também conhecido como arroba dicas visuais mais aproveita para você já seguir aí nas redes sociais dicas visuais eu estarei lá e se você é uma pessoa que utiliza canva Figma Photoshop qualquer outra ferramenta criativa Illustrator CorelDRAW Affinity Design aplicativo de celular eu estou aqui para te ajudar a destravar a criatividade através do design afinal de contas designer é o profissional e não a ferramenta então se você concorda com essa visão vamos lá para o tutorial para poder te demonstrar passo passo a passo como recriar usando uma das técnicas de vetorização Bora lá vamos lá peguei aqui um link de uma notícia rapidamente só para demonstrar para você que o logo do Chrome começou com algo mais metálico meio 3D tecnológico e foi se simplificando ao longo do tempo Ok então nós vamos reproduzir essa última versão aqui eu vou deixar para você também um convite para ver a Live 64 onde eu já recriei vários logos também inclusive mostrei aqui como fazer né a ideia aqui do Mozilla então se você quiser ter o acesso a esse arquivo aqui basta fazer o exercício que eu deixei na Live 64 e que o link está na descrição tá bom vou pegar aqui um logo do Chrome né botei aqui nova logo do Google Chrome já queria que um arquivo do Figma vou dar aqui um control V pronto colei aqui e aí a técnica de vetorização que a gente vai utilizar aqui vai ser de redesenhar então as linhas que compõem aqui pintar os preenchimentos né do amarelo do vermelho do verde Criar esse negativo aqui do branco ao centro e a bolinha azul aqui tá para fazer esse daqui por exemplo e que tem esse detalhe aqui como também a sombrinha né do logo lá anterior ainda que tem uma leve sombrinha aqui eu vou deixar aqui então o convite novamente da Live 64 para você assistir porque você vai conseguir ganhar esse meu arquivo completo do Figma aqui tá bom que que eu vou fazer em primeiro lugar eu vou bloquear aqui a camada então na imagem que eu coloquei vou apertar letra O para mudar aqui então para elipse e aqui tenta simular no meio aqui ó segurando Alt e o Shift no meu teclado eu vou tentar segurar um símbolo por cima tá vou apertar Shift para poder inverter preenchimento do contorno vou aumentar aqui um pouquinho o contorno e vou botar ele um verde limãozão só para eu poder conseguir enxergar vou criar clicar aqui na imagem de novo e aqui no na camada vou reduzir para vinte por cento tá porque eu quero apenas um fantasminha aqui né para que tenha a seguir vou botar aqui em dois agora sim dá um mais um aqui segurar o shift aumentar um pouquinho e aqui já está ok tá pronto que eu preciso fazer agora agora eu preciso criar as demarcações né então Ctrl D de novo eu vou segurar o Alt Shift e vou diminuir aqui Ctrl D de novo opa segura esse aqui aqui agora Ctrl D seguro shift Alt e aí agora já tem as demarcações dos círculos Ok bom falta das linhas né então letra L e aí eu vou pegar aqui então vou dar um pouco mais de zoom e vou tentar pegar uma linha tangente aqui a este círculo aqui do meio tá então ele vai transpassar aqui botar um pouquinho mais mais para cá Ok tá aqui tá aqui agora uma uma letra L aqui em cima então ó esse círculo aqui tá um pouquinho menor e ajustar aqui no detalhe Ctrl menos você vai usar aí Ctrl menos Ctrl mais barra de espaço para poder fazer vou movimentar Ok letra L de novo e ó a gente dá aqui uma tangente aqui ó encostou aqui aqui ele já desencostou um pouco né então a gente vai encostar um pouco mais para cá e pronto a princípio eu tenho isso daqui note que tem que ficar um pouco mais para fora aqui aqui vai ficar um pouco mais encostado né eu posso até colocar ele um pouco mais para cima aqui mesmo tá aqui encostado e aqui para fora agora vou só repetir o outro lado né vou pegar esse a isso aqui vou dar um Ctrl D dupliquei vou dar uma girada nele aqui ó segurando shift para ele ficar nesta inclinação aqui ó aqui ó já pegou essa tangente aqui perfeito feito isso então agora eu vou pegar essas esse círculo externo aqui vou pintar ele de preto aqui o stroke dele esse círculo interno também vou pintar ele aqui de preto stroke vou dar só uma duplicada nele aqui ó então vou botar aqui de é círculo maior o círculo médio e círculo o menor tá eu vou dar uma uma duplicada nesse círculo médio que a gente vai utilizar ele daqui a pouquinho então vou ocultar aqui a visão dele e aí a linha um dois três ó vou pegar o que o círculo maior seguro control círculo médio linha um dois três tá fazendo isso eu vou vir aqui em cima na operação booleana de união unir eles aqui numa única forma e agora eu vou de novo aqui agora na setinha do lado e vou fazer um flat and selection vou quebrar a forma dele aqui para que eu consigo agora preencher como assim Diego bom agora a gente vai clicar duas vezes no objeto agora ele se tornou um vetor então consigo puxar aqui ó se tornou um vetor ok control z e eu tenho aqui uma opção do balde de tinta letra B de bola então balde de tinta vou pintar aqui um dois três ok fazendo isso eu vou apertar letra V aqui de vinho então tem aqui já essa opção vou dar um control x é para recortar clique duas vezes fora control v colei agora por cima aqui e vou chamar ela de amarelo amarelo ok amarelo aqui clico duas vezes agora na forma control x clico duas vezes fora aqui control v e eu chamar de vermelho o clico das vezes dentro agora do objeto control x recortei opa control x clica fora control v e aí verde tá tá por enquanto eu vou ocultar a camada do meu union aqui com isso então nós temos aqui a já a divisão da do do símbolo aqui né do google chrome já então eu vou agora pegar esse círculo menor aliás o círculo médio que estava aqui certo vou botar eles por cima aqui do dos objetos vou apertar shift x para inverter então o contorno de preto para o preenchimento e vou agora já pintar ele de branco ok o círculo menor vou levar ele para cima porque ele já vai ser então shift x ele já vai ser o azul daqui a pouco eu pego as cores corretas aqui tá esse daqui vai ser então o amarelo vou só pegar primeiro qualquer amarelo aqui depois eu pego as cores corretas o vermelho vai ser vermelho e aqui vai ser em verde ok ó vai ser aqui em verde pronto fazendo isso eu vou fazer o que eu vou ocultar aqui a imagem original nós vamos ver que nós temos aqui né esses espaços intercalados aqui que eu posso fazer eu posso agora dar uma leve união deles aqui ó clica duas vezes pega esse pontinho chega ele um pouquinho mais para dentro mesma coisa com vermelho pega aqui e chega um pouquinho mais para dentro aqui tá segurou a barra de espaço vou descendo a clicando e puxando para chegar mais ao centro deles aqui vamos lá menos 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 ainda aqui ó eu dou um zoom pego aqui agora essa parte em verde ó e dá uma puxada pega esse ponto aqui na puxada para cá não tem problema passar um pouco porque o círculo branco tá por cima e o vermelho ele também tá por cima aqui contra o menos agora essa daqui ó clica duas vezes no amarelo puxa para cá mas para dentro aqui vá menos zoom aqui clica duas vezes vem no vermelho puxa um pouquinho mais para dentro ok menos aqui agora este de cá clica duas vezes puxa para dentro clica duas vezes aqui no amarelo puxa para dentro a gente tá fazendo a união aqui né menos ainda e para fechar o verde né clica duas vezes no verde puxa o ponto dele para dentro para não ficar vazado segundo o novo logo que não é vazado né não tem esses furinhos vazados aí a princípio nós temos então o logo né então foi o seguinte sou só ligar a a imagem de novo vou puxar a imagem para cá né desbloquear a camada aqui ou tá aqui sem por cento certo vou pegar a bolinha aqui ó letra i e aqui ó pega esse aqui depois o vermelho letra i pega agora esse vermelho amarelo letra i conta gotas e aqui letra i conta gotas aqui tá com isso então agora nós temos o logo ó vou botar todo mundo aqui ó control g para agrupar vou chamar aqui de Chrome e agora ele tá ó vetorizado para que a gente consiga utilizar da maneira que nós quisermos inclusive se eu quiser posso adicionar efeitos agora efeitos tem aqui agora já um drop shadow drop shadowzinho sombrinha aí se eu quiser adicionar mais um efeito como por exemplo layer blur olha aqui quiser desfocar agora posso desfocar e agora já está vetorizado novamente reforço aqui para que você consiga ver como faz esse efeito aqui né da interseção como também aqui da do sombreado vou deixar aqui este arquivo disponível para você se você fizer o exercício da Live 64 inclusive eu também tenho um outro vídeo aqui que eu recriei a logo da rede Globo nova versão utilizando o figma se interessar então vem aqui para o universo do dicas e aí me diga então o que que você achou dessa técnica de vetorização é claro que a gente acabou não recriando do absoluto zero a gente utilizou um modelo ali mas eu deixo convite para você então nesta Live 64 aqui para que você consiga então ver com clareza outras marcas que foram recriadas e também te convido a vir aqui na descrição do vídeo e ver outros links de outros vídeos que você pode gostar é perfeito é isso então nos vemos no próximo conteúdo até lá